Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como prevenir o câncer de boca? A construção de lombadas irregulares pode causar acidentes. O aumento na tarifa de energia pode chegar a 7,5% neste mês de agosto. Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará completa 35 anos de lutas. E vamos falar sobre a importância de cuidar da saúde. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 14 mil novos casos de câncer de boca são registrados por ano no Brasil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 43% das mortes são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool. Confira na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, mais informações sobre a doença e a importância da prevenção. O câncer de boca é uma doença silenciosa, que pode ser evitada com os cuidados que a pessoa tem com a própria saúde. É preciso consultar o dentista regularmente para prevenir o agravamento de eventuais lesões. O diagnóstico precoce, assim como na maioria das doenças, é fundamental para o tratamento eficaz. Em casos avançados, o câncer pode atingir a estrutura óssea e a pessoa pode até perder parte da boca. Quando o paciente está com câncer muito avançado, muito invasivo, é necessário, às vezes, fazer uma ressecção das áreas ósseas onde o câncer está envolvido. Então, faz-se a remoção do câncer com uma margem de segurança, para que evite, assim, o paciente ter uma outra lesão cancerígena. No caso, mais uma invasão cancerígena. Obviamente, o paciente depois é reabilitado, para que assim ele tenha uma melhor qualidade de vida. Para prevenir, é preciso ir sempre ao dentista, manter a higiene bucal e evitar alguns hábitos. O câncer de boca, ele pode ter os fatores genéticos, ou seja, os fatores predisponentes genéticos, os fatores que envolvem o meio, no caso, pessoas que têm muita exposição ao sol e pessoas que têm uns hábitos como etilismo e tabagismo. Se a pessoa tem uma predisposição genética, no caso, ou seja, a família já apresenta alguns casos de câncer, então é praticamente necessário que o paciente evite ficar em exposição solar, ou se tiver que fazer, que tenha os devidos cuidados, os de protetor solar, protetor labial e evitar fumar ou beber. Úrsula vai ao dentista regularmente, pelo menos a cada três meses, para cuidar da saúde bucal. Eu me preocupo muito em fazer higiene, justamente por causa disso, porque o câncer é uma doença silenciosa. Então, por causa disso, eu me preocupo bastante. Eu sempre estou escovando os dentes depois das refeições e usando o fio dental. E ainda falando sobre saúde, as precauções com mordidas de cães. Embora muitos cachorros sejam dóceis e calmos, existe a possibilidade de sermos mordidos quando entramos em contato com um animal desconhecido. O ferimento causado pela mordida de um cão pode acarretar doenças sérias, como a raiva, por exemplo. Por isso, nestes casos, é necessário que ela seja tratada imediatamente. Mesmo com o semblante amigo e o olhar de carinho, os cães podem ter uma reação instantânea quando se sentem ameaçados. Em alguns casos, mesmo as mordidas surgidas de uma brincadeira podem acabar ferindo adultos e crianças. Este veterinário alerta que, independente do tipo da mordida, leve ou grave, é preciso procurar o serviço de saúde. Sempre que houver uma situação de uma agressão de um animal via pública, domicílio, onde possa ter ocorrido, a gente está recomendando que as pessoas procurem o atendimento médico para uma avaliação. Dentro desse processo avaliativo, a gente vai definir no atendimento o que é leve e o que é grave. No procedimento leve, arranhadura superficial, ou a mordedura única superficial, que não houve rompimento da pele, enfim. Essa definição tem que ser feita pelo médico. Ao contrário do leve, naturalmente o grave é mordedura múltipla, dilacerante, pescoço, cabeça, mordedura na ponta do dedo das mãos, na planta do pé. Geralmente são consideradas lesões graves. A raiva é transmitida por mamíferos, cães e gatos. Ano passado, foi divulgado o caso de um jovem pernambucano mordido em 2008 por um morcego. Ele foi contaminado e passou 11 meses internado em um hospital de Recife. O caso é considerado o primeiro de cura de raiva humana no Brasil e o terceiro no mundo. O veterinário mostra que ao ser mordido imediatamente, a pessoa deve higienizar o ferimento. Em situações onde você foi acidentalmente agredido pelo animal, a primeiro passo, em cima da lesão, você lavar com água e sabão. Então deixar o ferimento exposto durante o jato d'água durante alguns minutos, 5 minutos, exposto ao jato d'água. Em seguida você pode estar fazendo uma lavagem com sabão, de preferência sabão grosso, tá certo? Para fazer a retirada de parte da saliva, das secreções e tudo mais. E se tiver em casa um material tipo um alquiodado, uma solução qualquer, você pode estar aplicando em cima da lesão e procurar naturalmente o atendimento médico. Isso são medidas imediatas, iniciais, que você já ajuda bastante ao resultado que a gente gostaria de obter. Na unidade de saúde, o ferimento é avaliado de acordo com a gravidade, para então iniciar o tratamento. No aspecto leve, você tem que observar, em todos os aspectos, para cão e gato apenas, você vai observar o animal, o comportamento desse animal, as circunstâncias com que ele te agrediu. Vira a volta, as pessoas vão tirar um osso da boca de um cachorro, vão tirar um filhote da fêmea parida. Enfim, ele vai, instintivamente, ele vai te agredir. Isso é muito importante que as pessoas possam estar relatando ao profissional para estar definindo, colaborando as circunstâncias. Lembrar que esses animais, apenas cão e gato, são observados por 10 dias. Então, na teoria, se um animal mordeu hoje, você vai passar 10 dias observando esse animal. Tipo o quê? Se ele está comendo, bebendo, defecando, urinando. Se ele está se escondendo debaixo dos armários. Se ele tem dilatação de pupila, mordendo coisas imaginárias, salivando. Enfim, mudança de comportamento para que essa informação seja retornada à unidade, para que a gente possa estar avaliando. E aí, naturalmente, a visita do profissional do centro de zoonose para estar monitorando o comportamento desse animal. E esta semana foi comemorado o Dia da Saúde. Estar em dia com exames de rotina ajuda a prevenir doenças. Em nossa entrevista de hoje, vamos conversar com o médico Jorge Wilson Tuma sobre este assunto. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente lembra você de casa que você pode sempre participar aqui conosco pelo 4006-9211. E quando a gente fala de diversos assuntos sobre saúde, é sempre a máxima. A prevenção é a mais eficaz para evitar essas doenças, a maioria das doenças. E é sobre isso, exatamente, que nós vamos conversar hoje com o especialista em clínica médica, o doutor Wilson Tuma, que está aqui conosco. Muito obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui conosco no Nazaré Notícias. E eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância de ir regularmente ao médico, fazer exames de rotina. Existe uma periodicidade para que a pessoa procure o médico? É um prazer estar aqui com vocês, Patrícia. Existe realmente, Patrícia. Hoje em dia nós estamos lutando muito pela prevenção e pela promoção à saúde. Isso aí, quanto mais precoce você descobrir uma doença, melhor o tratamento. Hoje em dia se fala muito em check-up. Check-up, exame médico periódico, nós temos duas linhas. O que se faz nas empresas, que é o exame médico periódico, no qual vocês têm, de acordo com a profissão do operário, de acordo com a atividade que desempenha. Então, tem determinados exames específicos para detectar algumas doenças que possam estar relacionadas ao trabalho. E nós temos um check-up, que antigamente era muito usado até pelas pessoas de um poder econômico maior, pessoas de empresários, que faziam um check-up. Era usado uma palavra em inglês que veio da Inglaterra. E essa palavra check-up, ela foi um pouco assim, através da pressão da mídia, ela acabou sendo um pouco deturpada. Porque a gente tem agora uma ideia de check-up, é fazer um bandão, um monte de exames. Um monte de exames. Isso aí já foi comprovado também, que você pedir exames em excesso, também causa alguns prejuízos ao paciente. Então, você tem que ser muito ético, tem que ter muito critério para saber o que você está pedindo de exames. Agora, doutor, quando a pessoa procura um médico, ela deve procurar um médico com esse argumento de que está querendo saber da sua saúde, de forma rotineira, ou ela só deve procurar realmente quando tiver algum sinal de que há alguma coisa errada? Não. Então, muitas pessoas hoje em dia, até por esse check-up que eu lhe falei, procuram um médico sem qualquer sintoma. Então, quando o paciente procura um médico com algum sintoma, então é feita uma anamnese tradicional, as perguntas que são rotineiras, o exame físico, como recomenda a semiologia. Quando o paciente já chega no seu consultório dizendo, doutor, estou bem, estou assintomático, queria só fazer um check-up. Nesse caso, o médico vai ter que ser um pouco mais ativo, já que ele não tem sintoma, já que ele está já relatando para você. Mas, nesse caso, até talvez seja apurado o interrogatório. Porque você vai, em vez de você se fixar em solicitar um arsenal de exames, você vai pelo contrário. Hoje em dia está se estimulando muito a atenção à saúde, no sentido de ver os hábitos do paciente, a alimentação, do que ele está se alimentando, será que ele está tendo uma alimentação adequada, será que ele está se alimentando, devido ao seu trabalho, está se alimentando pela rua. Exercício físico, saber se ele está em condições de saúde para fazer determinados exercícios físicos, fazer até exames para detectar como é que está o seu coração, como é que está o seu pulmão, para ver se ele pode fazer isso, que é uma coisa importante também para a saúde e exercício físico. O estado mental dele, como é que esse paciente está no seio da sua família, será que é um ambiente estressante? E no seu trabalho, será que ele está tendo um bom ambiente de trabalho? Tabagismo. Então, tudo isso aí tem que ser pesquisado, tem que ser pesquisado e explorado, para que você possa ajudar o paciente. A higiene bucal, agora o Marcos estava falando sobre câncer de boca, então a higiene bucal também deve ser explorada, as visitas ao odontólogo, com uma certa frequência. Isso é muito importante e além dos exames que se pede. Nós temos uma pergunta já, doutor, do Cláudio Cavalides Salinas, que está assistindo ao Nazaré Notícias, e ele diz o seguinte, que tem 47 anos, não tem nenhum sintoma, não sente nada, se sente bem, mas é constantemente cobrado pela família para que vá ao médico, que principalmente faça exames de próstata. Isso é realmente necessário, sendo que ele diz que não sente nada, ou ele pode ficar tranquilo, não precisa procurar o médico? É, Patrícia, infelizmente tem algumas doenças que são traiçoeiras. As vezes evoluem sem qualquer sintoma. Então é importante sim que ele faça a sua visita ao urologista, e não só fazer exame de PSA, fazer um exame com o urologista, que é ele que vai designar se há necessidade de fazer o toque retal, se há necessidade de ultrassom, de próstata. E não só com 47 anos, ele tem que também avaliar como é que estão suas coronárias, por exemplo. Tem que fazer o seu alerta, talvez até o seu teste ergométrico, se ele for, inclusive, se programar para fazer algum exercício físico, já nessa idade, com mais de 40 anos, já tem que fazer primeiro uma avaliação cardiológica. E por aí vai. A Mariana, daqui de Belém, ela diz que trabalha diretamente com o computador. Então ela gostaria de saber se existe alguma forma dela se prevenir em relação à luminosidade do monitor, ou se isso é um mito em relação à visão. É, existe muita discussão com relação a isso, Mariana. Alguns dizem que a própria luminosidade prejudica, outros usam até um protetor de tela para que não seja tão agressiva a luminosidade. Que eu saiba, não tem nada comprovado. De que realmente tem pessoas que... Agora, é mais o alerta. Isso sim. Você tem que se prevenir com relação ao alerta. Tem que dar o repouso necessário. Se você usa direto a digitação, você tem mais é que fazer o repouso adequado, que é preconizado até, orientado até pelos fisioterapeutas com relação a isso. A Maria Alva, aqui de Belém também, ela diz que tem uma filha. A filha tem 14 anos e nunca foi ao ginecologista. Ela quer saber se existe uma idade adequada para visitar o ginecologista pela primeira vez. Eu acho que com 14 anos, caso ela não tenha uma atividade sexual ativa, eu acho que só se ela houver algum sintoma. Não vejo, apesar de eu não ser ginecologista, mas agora se tiver uma atividade sexual ativa, eu acho que aí deve procurar com certeza fazer o seu preventivo, fazer todas as medidas que são que faz uma pessoa adulta. O Glauco, aqui de Belém, tem 41 anos e nunca fez um check-up ou procurou um médico com esse objetivo. Ele não sabe qual tipo de médico, qual especialista procurar. Caso ele seja assintomático, para começar, ele deve começar com um clínico. Um médico clínico que possa avaliá-lo por inteiro e não por parte. Não desmerecendo os nossos especialistas, que nós temos especialistas aí que são também ótimos clínicos. Mas o médico clínico é aquele que vê a pessoa como um todo. Vê tanto a parte mental, a parte de saúde, de um modo geral. Então, o clínico, eu acho que ele está mais preparado para olhar e até, se preciso, encaminhá-lo para os especialistas que for necessário. Agora, doutora, é importante a gente dizer que nem toda, a maioria da população, na verdade, não tem condições de procurar um médico assim espontaneamente. Depende quase que exclusivamente do sistema único de saúde, das unidades básicas de saúde que atendem a atenção básica. E não tem condições de, a própria atenção básica não tem condições de atender a todos. A gente sabe disso pelos relatos de experiências que a gente acompanha nas reportagens que a gente faz. E como é que essas pessoas devem se prevenir? Eu queria que o senhor alertasse essas pessoas em relação realmente à prevenção de doenças que está relacionada com o cotidiano de vida delas. É verdade, Patrícia. É lamentável que a gente tenha que concordar com você que o nosso sistema é um sistema difícil de você participar. O povo, inclusive, o povo que depende do SUS, fica muito... A gente, quando vê consultas marcadas para... Olha, a minha consulta ficou marcada para novembro. Então, a gente fica muito triste com isso. Muito triste porque realmente a gente vê que a coisa está desandando cada vez mais, cada vez piores condições. Então, essas pessoas, eu aconselho que insistam, insistam com o posto de saúde, porque eles têm obrigação, nós temos direito, é constitucional da nossa saúde insistir e tomar as medidas de higiene, higiene de um modo geral, higiene alimentar, prática de esporte, evitar, vamos dizer, se expor a radiação ultravioleta em excesso, essas coisas que você tem que se instruir. Tem que se instruir, tem que estar lendo todo o tempo, tem que estar vendo esses programas de saúde que nós estamos fazendo agora, e se instruir e estar todo o tempo atento. E insistir com o posto de saúde, que eles têm obrigação, obrigação de atender os nossos usuários. Muito obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui conosco no Nazaré Notícias. Eu que agradeço, Patrícia. Eu só diria assim, para finalizar, que com o decorrer dos anos, a pessoa tem que aprender a administrar, principalmente com a idade, a queda da vitalidade, e a gente aceitar que isso é normal para a nossa maturidade. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado também. A você de casa, você sabe que você pode participar sempre aqui conosco, pelo 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigada, doutor Jorge Tuma. O Ministério Público Federal moveu uma ação judicial contra a Agência Nacional do Petróleo e nove empresas que fazem distribuição de combustíveis nos aeroportos do Pará. Segundo o MPF, foram encontradas irregularidades no armazenamento, transporte e abastecimento de aeronaves. E, de acordo com o Ministério Público, normas essenciais não são cumpridas nos principais aeroportos do Estado, Belém, Santarém, Marabá, Altamira e Itaituba. Para o Ministério Público, as irregularidades podem estar influenciando o alto número de acidentes aéreos envolvendo pequenas aeronaves no Pará. Nesse segundo semestre do ano, o reajuste dos produtos da cesta de material escolar aumentou 30% segundo o Diese nas lojas de Belém. De acordo com a pesquisa feita pelo Diese Pará, a maioria dos produtos escolares para voltas-aulas estão mais caros em relação ao mesmo período do ano passado. Mas as pesquisas indicaram também a estabilidade dos produtos e, em alguns casos, até queda dos preços comparados a janeiro de 2015. Os principais produtos da cesta de material escolar que obtiveram maior destaque no crescimento dos preços neste segundo semestre foram Lápis preto com 4 unidades, que em julho de 2014 custava R$ 4,55. Em julho de 2015, o mesmo custa R$ 4,75, com reajuste de 26,29%. A caneta Bic, que em julho de 2014, que custava R$ 0,78, já em julho de 2015, custa R$ 0,80, com reajuste de 2,56%. A resma de papel custava, em julho de 2014, R$ 18,63. Em julho deste ano, custa R$ 21,49, com reajuste de 15,35%. A borracha, em julho de 2014, custava o valor de R$ 4,55. Em julho deste ano, custa R$ 4,75, com reajuste de 4,40%, entre outros. Com o valor elevado dos produtos, o consumidor terá que fazer uma pesquisa antes de ir às compras. O mesmo material pode ter diferença de preço de um local para outro. A segurança será reforçada nos principais cemitérios de Belém neste final de semana, quando muitos visitantes prestam homenagens aos pais falecidos. A Guarda Municipal alerta para que os visitantes evitem a exposição de objetos de valor, como celulares e joias, e para que as visitas sejam realizadas preferencialmente nos horários de 8 da manhã até às 11h30 e de 3 até às 5h da tarde. Segundo o comando da Guarda, 115 homens da corporação serão distribuídos em quatro cemitérios de Belém no sábado e no domingo. Aqui em Belém, existe uma grande preocupação da população com o excesso de velocidade dos veículos. Nas ruas e muitas vezes, por conta própria, os moradores fazem lombadas nas vias, o que é irregular e pode causar graves acidentes. Os responsáveis pelas construções das lombadas irregulares podem ser penalizados. As lombadas começaram a ser usadas na década de 1980 em Curitiba. O hábito alcançou o Brasil como um todo. São acessórios utilizados para a segurança de todos os envolvidos no trânsito e devem ser construídas pelos órgãos responsáveis. A população, o usuário que nos solicita e quer colocar essa lombada deve enviar um ofício ao órgão de trânsito. E aí nós encaminhamos a nossa equipe de engenharia, fazemos o estudo e implantamos os tipos de lombadas. Existem hoje dois tipos de lombadas usadas até pelo próprio CTB. A tipo 1, ela tem 1,20m de largura por 8cm de altura e a tipo 2, ela tem 3,70m de largura por 10cm de altura. A função da lombada é só reduzir a velocidade. E se o condutor passar acima daquela velocidade permitida, numa lombada padrão, ele não perde o controle do veículo. As lombadas somente podem ser colocadas ou retiradas com autorização da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Elas têm função exclusiva de reduzir a velocidade, mas se forem feitas irregularmente, podem provocar graves acidentes. Essas lombadas estão sendo implantadas relatoriamente pela comunidade, até pela questão de segurança, a gente entende isso, eles colocam pela segurança da sua rua, né? Tem que ser feita com planejamento. Então envia o ofício pra gente, nós vamos lá, implantamos, porque se você colocar uma lombada dessa irregular, o veículo vai bater, ele pode voar, ou pode tendenciar pra esquerda ou pra direita. Aí ele vai causar um acidente muito maior. Pode invadir a porta da sua casa, onde a lombada esteja implantada, ou atingir alguém que esteja na calçada. Se causar acidentes, quem construiu a lombada sofre sanções previstas no Código Penal. Se acontecer um acidente dessa lombada, alguém vier a óbito e os familiares recorreram à justiça, essas pessoas colocadas podem responder criminalmente. Aí já é uma questão criminal, já não mais de trânsito. Se as lombadas estiverem irregulares, é possível acionar a CEMOB e solicitar a retirada. Faz a denúncia para a CEMOB, ou o ofício também, mas via 118, só ligar para o 118, que aí nós vamos lá encaminhar com a nossa equipe, vamos fazer a retirada. Aí nós solicitamos para a CESAM fazer essa retirada, e se a gente perceber que ele tem a necessidade de colocar, nós vamos implantar uma lombada realmente, conforme determina o CTB. E você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira na Amazônia. Em Lábrea, no município do Amazonas, o dia será encoberto com chuvas fracas, e durante a tarde, muitas nuvens também com chuva fraca. A temperatura mínima fica em 27, e a máxima pode chegar a 35 graus. No município de Rio Branco, no estado do Acre, a quinta-feira será de sol entre nuvens o dia inteiro. A temperatura mínima fica em 24 graus, e a máxima pode chegar a 35. Em Jiparaná, no estado de Roraima, o dia será encoberto, e no período da tarde, muito sol aparecerá entre as nuvens. A temperatura mínima fica em 24 graus, e a máxima pode chegar a 40. E voltamos a falar de economia. Um dado positivo foi divulgado hoje pelo DIESE. O preço da alimentação básica dos paraenses em Belém teve queda depois de seis meses consecutivos. Em julho de 2015, a cesta básica custava R$ 339,27, uma redução de 4,76% em relação ao mês de junho. A pesquisa mostra que a maioria dos produtos apresentou queda de preços, com destaque, na verdade, para o tomate, com queda de 16,49%. E você acompanha ainda nesta edição, o aumento na tarifa de energia pode chegar a 7,5% neste mês de agosto. Centro de Estudos e Defesa do Negro, no Pará, completa 35 anos de luta. Todos os anos, a tarifa de energia elétrica sofre reajustes no mês de agosto. Este ano, a média prevista é de 7,47%, um aumento que pesa no bolso dos paraenses. Vamos entender nesta reportagem por que a tarifa é tão cara no estado produtor de energia. A energia elétrica é responsável por cerca de 80% de tudo o que é feito, seja nas tarefas domésticas, nas ruas, nas indústrias, no comércio, enfim. Quase todas as atividades são desempenhadas a partir dela. Difícil é imaginar ficar sem energia. E essa dependência tem pesado muito no bolso dos consumidores em todo o Brasil e, principalmente, aqui no estado. A concessionária de energia do estado do Pará foi privatizada em 1998. Desse ano até hoje, os reajustes já somam 470%, bem acima da inflação que, contabilizada nesse período, é de 204%. E a tendência é que o consumidor paraense pague cada vez mais caro pela energia, que hoje é essencial. É uma política de reajuste tarifário aliado a vários apagões que nós tivemos sequencial nesse período, aliado a incremento de ICMS que nós tivemos nesse período. O certo é o seguinte, a energia elétrica ficou um grande condutor de alta de preço, né? E, ao mesmo tempo, de alta de preço para o consumidor final. Então, ela sobe de um lado e do outro lado sobe os preços. Então, foi por isso que, na verdade, nesse período, nós estamos caminhando aí para 500% de reajuste. No mês de agosto de cada ano, o valor é reajustado. O aumento deste ano tem uma média de 7,47%. Média porque o consumidor residencial deve pagar cerca de 6,30% a mais na conta de energia. E para o grande consumidor, que são as indústrias e as empresas, por exemplo, o aumento fica em 10,22%. Um reajuste que, de qualquer forma, acaba sendo repassado para o consumidor residencial. O impacto do empresarial é bastante elevado. Só que o setor empresarial, ele pode fazer isso. Em parte desse reajuste que ele recebe, ele repassa para os preços, seja de bens ou serviços. Já o consumidor residencial, ele não tem escolha. Ele vai ter que pagar energia, a não ser que ele tenha o corte dessa mesma energia. Então, ele paga na ponta, ao receber a conta no final de cada mês, e, em seguida, na hora que ele vai no supermercado ou adquire algum bem ou serviço, ele acaba pagando. Então, ele paga duas vezes. É por isso que, na verdade, o impacto na economia e na inflação é muito alto e tem o efeito dominó. A exemplo dos combustíveis, a energia elétrica tem o efeito dominó na economia. Todos esses valores acabam tendo forte impacto na economia paraense. Se você, na verdade, recebe um salário mínimo, ou dois salários mínimos, acima de R$ 1.000, e está gastando 300% de energia elétrica, você está gastando mais de 30% do seu salário só com a energia elétrica. Ora, se a sua conta vai subir agora por quase 7%, 7 vezes 3, 21, 7% mais R$ 21,00 seria acoplado nesse valor. Então, vai subindo exponencialmente esse valor. Se a conta sobe, subiu nos últimos 12 meses quase 50%, o seu salário subiu 7 ou 8. Então, não há comparativo para você, na verdade, conseguir, no mínimo, equilibrar o seu poder aquisitivo frente ao reajuste da energia elétrica. E um bem tão necessário para o desenvolvimento do Estado. Além de todos esses reajustes, existe a bandeira de energia, que desde o início do ano tem sido de cor vermelha, que nada mais é que uma punição para o elevado consumo de energia, e que representa um acréscimo de R$ 5,90 na conta. Nós estamos gastando mais energia, então você vai ser penalizado no sentido de que você consuma menos energia. Hoje, todos nós no país estamos consumindo menos energia, por uma série de fatores, inclusive pelo fator preço. Mesmo assim, o regime de bandeira não caiu até agora, nem mesmo mudou de cor. Nós estamos com a bandeira vermelha que entre as bandeiras é a... cuja punição é maior. Chega a 9% o regime de bandeiras. Então, se nós contabilizarmos o regime de bandeira desde janeiro, o percentual de reajuste seria bem maior. E todos nós, agora em janeiro, mesmo pagando esse novo... agora em agosto, mesmo pagando esse novo reajuste, a bandeira vermelha continua e deve continuar até o final do ano. São muitos os reajustes e elevados os valores, o que levanta uma questão. Por que a conta de energia é tão alta em um Estado que está entre os maiores produtores e exportadores de energia do Brasil? Porque o modelo econômico é muito ingrato conosco para um Estado, aliás, que produz e exporta energia. Nós devíamos ter compensação por produzirmos essa energia e exportarmos essa energia. Não temos essa compensação. Se nós continuarmos com esse modelo energético, da qual não privilegia quem produz e exporta energia, e nós continuamos pagando a mesma coisa que quem não tem nada disso aí, a situação é muito ruim. Então, nós temos que brigar. A população tem que começar a questionar com os governantes, representantes, no sentido de que... se briga em Brasília para a mudança de modelo. É a única saída possível. Enquanto isso não vem, tentar de novo cortar energia, diminuindo cada vez mais o consumo. Daqui a pouco, está todo mundo no escuro. Porque só assim, a gente, na verdade, não vai estar pagando energia mais cara. A partir de amanhã, abrirão as inscrições para 160 bolsas integrais em cursos de balé clássico e jazz para jovens de baixa renda na região metropolitana de Belém. As inscrições iniciam a partir das 3 da tarde com testes realizados em uma escola particular de dança em Ananindeua. A oferta das vagas é uma parceria entre a Fundação Propaz e a Companhia de Dança. O público-alvo do projeto são crianças e jovens de 7 a 16 anos de idade. Para participar da seleção, é preciso estar matriculado na rede pública de ensino e a família deve ter renda de até dois salários mínimos. A escola fica localizada na Cidade Nova 4, WE 44, Casa 1, Esquina Norte e Sul 3. O telefone para contato é o 91, que é o código diário, 3275-8233. A perda ou roubo de documentos são situações desagradáveis pelas quais ninguém quer passar. Mas quando isso acontece, a primeira providência a ser tomada é um registro de um boletim de ocorrência, uma medida essencial para se proteger de fraudes e evitar transtornos maiores. O documento identifica cada cidadão. É imprescindível portá-lo em todos os momentos. E mais importante ainda é comunicar a perda, o furto ou o extravio para evitar fraudes. A Polícia Civil do Pará emitiu ano passado 361.431 carteiras de identidade, sendo 108.825 segundo as vias que se referem a esses casos. A ocorrência policial realmente é uma orientação necessária para as pessoas fazerem essas ocorrências, porque lá na frente quadrilhas especializadas podem pegar esses documentos, fazer montagem e aplicar diversos golpes aqui na cidade, no interior, em todo o estado. As fraudes ocorrem principalmente com aposentados e pensionistas que têm o documento falsificado para obtenção de empréstimos. Utilizar o documento alheio é crime, como falsidade ideológica tipificada no artigo 299 do Código Penal Brasileiro com pena de 1 a 5 anos de prisão. Falsidade documento com reclusão também de 1 a 5 anos acrescido de multa e estelionato tipificado no artigo 171 com a mesma pena de 1 a 5 anos de prisão. O risco de se ter um crime envolvendo a utilização de documentos em Belém é tão evidente que a quantidade de emissões de carteiras de identidade de segunda via superem pelo menos 40% a de primeira via. Ano passado das mais de 240 mil carteiras emitidas 66 mil 333 foram pela perda, furto ou extravil do documento anterior. Por isso o delegado orienta que a primeira medida a ser tomada é registrar um boletim de ocorrência. Obrigatoriamente tem que fazer essa ocorrência pode procurar qualquer delegacia qualquer delegacia estabilitada a fazer esse boletim de ocorrência até pela internet também pode fazer pelo site da Polícia Civil é uma precaução necessária porque se não como eu falei anteriormente esses documentos podem ser utilizados indevidamente para fraudes. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens pelo WhatsApp 99278 0062 O Centro Cultural Sesc Bolevar oferece no próximo sábado uma manhã literária para crianças a contação de história Tônio Parente Culpado ou Inocente será feita pela contadora de histórias Sandra Perlin a partir das 11 da manhã o Centro Cultural Sesc Bolevar fica na Avenida Bolevar Castilho França em frente à Estação das Docas informações pelo telefone 32245305 ou 32245654 A entrada é gratuita A população negra e parda é a maioria no Brasil 5,7% segundo o censo de 2010 do IBGE Os números também revelam que essa população se concentra no norte e nordeste do país e compõe a maior taxa de analfabetismo na faixa etária acima dos 15 anos Problemas de saúde habitação e discriminação também são evidentes Aqui no Pará há 35 anos o CEDEMP atua na defesa dos direitos No estado do Pará 62% da população é negra O número é do Centro de Estudo e Defesa do Negro no Pará que há 35 anos atua na luta contra o racismo Só o fato de que o Governo Federal o Estado Brasileiro ele cria uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas da Igualdade Racial Ele também cria uma Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres que tem muitos projetos voltados à população feminina negra Quando o país ele sanciona uma lei contra o racismo então ele reconhece que o país não existe uma democracia racial que na realidade o país é racista mesmo então isso para mim é a maior conquista Com o passar dos anos a luta do movimento se estruturou e ganhou novos militantes O CEDEMP é uma entidade sem fins lucrativos sem vínculos políticos partidários fundada no dia 10 de agosto de 1980 aqui no estado do Pará São homens e mulheres jovens e crianças adultos e idosos que juntos atuam na superação do racismo do preconceito e da discriminação O trabalho da entidade é desenvolvido através de inúmeros projetos No mais recente os militantes percorreram 13 municípios do Pará em uma jornada sobre violência doméstica realizaram rodas de conversa torneios esportivos e ações com a comunidade Há mais de 30 anos no movimento esta militante diz que o CEDEMP mudou sua vida Foi a melhor coisa que existiu apesar dos meus 65 anos foi aqui que eu cresci e vi o quanto a gente como jovem como sofre e sofreu né eu talvez não tenha passado por esses mas eu vi muitas vezes tive a ver a presença da Nilma uma das fundadoras do CEDEMP ser presa jogada num camburão isso pra gente choca demais não sei o que o povo brasileiro pensa da nossa cor nós somos tudo uma coisa só não somos diferentes de nada As conquistas em prol da população negra são incontáveis principalmente no âmbito legal porém os desafios ainda são muitos É a oportunidade no trabalho Uma outra grande recomendação que nós agora estamos tratando na organização da conferência estadual de mulheres do estado do Pará é o olhar sobre as mulheres a população negra do campo das águas e da floresta Desigualdade físico territorial estradas péssimas vilas passagens e vicinares intransitáveis é um fator amazônico por quê? por conta do desmatamento ou então um grande território de águas onde o acesso é difícil e nesses grandes continentes de estradas de água está a população negra dentro do campo da floresta da água e na zona urbana sofrendo preconceito racismo e discriminação desempregados e vulneráveis Neste mês a entidade comemora aniversário e dei seu convite para a programação dos 35 anos do movimento Eu acredito que vai ser uma das melhores coisas procedentes vai ser no Cefete começa no dia 10 o dia todo a gente vai passar no Cefete discutindo mesas redondas e termina no dia 12 E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 ou pelo WhatsApp 992-7800-62 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho